Doutor Siricone? Doutor André Matos, é um prazer estar aqui no nosso programa. Prazer é meu, obrigado. O senhor é cirurgião plástico. Isso. Qual o seu signo? Libra. Bacana, era uma pergunta minha que não tem a ver com a entrevista. Qual é o procedimento mais comum nos brasileiros? Bunda, peito ou aumento peniano? Olha, é... peito. Alguma vez um paciente apareceu e você falou Ah, meu Deus, que nariz escroto! Meu Deus, por quê? Falei com certeza nunca na minha vida, né? Mas pensar talvez, mas falar nunca, jamais. Pau que nasceu torto, nunca sem direita ou com o pai de Washington estava certo? Com o pai de Washington estava certo. Gretchen, comente e justifique sua resposta. Olha, a Gretchen... A Gretchen, eu... Eu... Tiro o nome da Gretchen, né? Pra não ficar uma coisa muito pessoal, mas eu acho que qualquer tipo de plástica exagerada não é bem feito. Hoje, usam fios de ouro para levantar os rostos. E fios de ovos? Na verdade, nunca foram fios de ouro, né? Na verdade, todos os fios são de nylon. Fios de ouro é um marketing que é feito para parecer que o negócio é mais... Para cobrar mais caro. Talvez. Qual celebridade que diz não ter plástico e o senhor olha e pensa? Sei. Olha, isso é antiético falar, preciso não comentar. Mas o nosso programa é bastante antiético, doutor. Acho que várias, né? Já teve algum paciente que o senhor olha e pensou serido, sou cirurgião e não milagreiro? Diariamente. Três trigos tristes para três pratos de trigo. Os trigos não comem trigos. É por isso que eles estão tristes, doutor. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Vamos supor, por matéria de interesse, que para alimentar a minha relação, eu queria colocar um terceiro peito nas costas e um pouco maior que os outros. Rola, justifique e faça uma dança pequena. Olha, na verdade, o meu anestesista sempre diz que a mulher deveria ter um peito só que faria a nossa cirurgia, né? Porque o nosso problema é deixar a mama igual a outra, né? Então, colocar um terceiro peito vai aumentar o problema, né? Pensamos o mesmo no saco de vocês. Você gostaria de tirar o molo dos meus seis para usar de modelo? Pode segurar-nos um minuto? Como? Entendi. Por que depois de tirar rugas, fazer preenchimento, afinar o nariz, o cara pinta o cabelo de acaju? Olha, talvez ele esteja procurando uma nova imagem e essa nova imagem se complemente com pintar o cabelo. Se o senhor fosse para uma ilha deserta comigo, estivéssemos ali sem alimento, se o senhor colocasse uma sunguinha bem cavada e saísse correndo, gritando ai, estardendo, estardendo, em quanto tempo o senhor ia perceber que não precisava ter colocado uma sunga cavada para participar do meu sonho? Eu acho que imediatamente, eu não costumo usar a sunga cavada. Eu nunca fui, mas sempre serei. Ninguém nunca me viu e ainda me verão. Quem sou eu? Um paciente, cirurgia plástica. Se eu pegasse alguns testículos e batesse neles com um martelo... Ia doer muito. É verdade que depois eu posso colocá-los na orelha e ouvir o pequeno ruído do mar? Não entendi essa pergunta. Muito obrigada, doutor, pela sua entrevista. Muito obrigada. E aí